Quer aprender um jogo para desafiar todos os seus amigos? Eu sou o Tio Nemo e vou te ensinar a jogar Rapa. Os materiais necessários para esse jogo são fita crepe, papel sulfite, tesoura, lápis, dado e tampinhas. Para a montagem do nosso jogo, precisamos recortar, usando o dado como referência, uma tira da folha sulfite. Este tamanho mais ou menos está bom. Com o lápis, você anota a letra T de tira, P de põe e R de Rapa. Use a tesoura para recortar individualmente os papeizinhos, mais ou menos do tamanho da face do dado. Cole eles com a fita em três lados do dado e vamos começar o jogo. E assim ficou o nosso dado, com as três faces coladas com as três letras que cortamos. Para se jogar o Rapa, precisa de pelo menos três jogadores. As tampinhas servirão de fichas que deverão ser distribuídas igualmente entre os participantes. Agora, sorteio quem vai ser o primeiro jogador. Ele vai definir a aposta do jogo. Se ele apostar duas tampinhas, todos os jogadores devem apostar duas tampinhas, totalizando seis tampinhas na mesa. Feito isso, começa-se o jogo. O primeiro jogador vai jogar os dados. Se cair em algum número, ele joga novamente. Se cair na letra T, ele tira uma ficha. Se cair na letra P, ele põe uma ficha. Agora, se cair na letra R, ele vai rapar tudo e ganhar a rodada. Segue o jogo, até que um participante perca todas as suas fichas. Ganha quem tiver mais fichas ao final do jogo. Bora aprender esse jogo na prática? E pra jogar comigo, eu chamei a tia Beijinho e o tio Zói. Vamos tirar nos dedos quem vai começar? Dois, um. Eu começo. Eu quero apostar duas fichinhas. Todos apostam em duas fichinhas. Jogo de novo. Põe. Tia Zói, sua vez. Passa sua aposta. Tira uma fichinha. Tia Beijinho, sua vez. Passa sua aposta. É isso, galera. Esse é o jogo do Rapa. Desafie todos os seus amigos e veja quem consegue ficar com mais fichas. Eu sou o tio Nemo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!